Fala galera, pra quem ainda não me conhece, eu sou Mirella Marques, jornalista, sou praticante da lei da atração e hoje eu vou te contar porque que eu não frequento mais a igreja evangélica. Se interessou sobre o tema, tasca logo o seu like aqui, se inscreve no canal e acompanha todo o meu diário da ressonância harmônica. Pra saber porque eu saí da igreja, vem comigo. Então gente, só pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história, eu fui batizada na igreja católica, estudei em colégio de freira, frequentei a igreja um pouco, mas nesse meu caminho, nessa busca pela espiritualidade, eu também comecei a frequentar igrejas evangélicas. Há cinco anos eu vinha frequentando a igreja evangélica, quando numa live que eu fiz lá no meu perfil do Instagram, inclusive quem não segue, me siga aí, é o arroba Mirella2LMMarques, eu fiz uma live, eu já vim estudando um pouco, já conheci o livro O Segredo e vim estudando sobre lei da atração. Fiz uma live com a Silvana Pires, do canal Uno Cocriação, a Silvana que é ativista quântica e mentora, e a partir dessa live eu fiquei com muita curiosidade pelo caminho das palestras, para as pessoas que querem fazer a ressonância harmônica do professor Helio Couto, que atualmente eu estou fazendo, também utiliza essa ferramenta. Então, durante esse caminho das palestras, que são mais de 90 palestras, cada uma com uma média de duas horas cada, então foi muito tempo que eu levei escutando, sabendo um pouco mais sobre os assuntos. Numa dessas palestras, o professor Helio Couto, ele quebra muitos paradigmas, ele desconstrói crenças e numa dessas eu percebi, numa das palestras, na palestra sobre o hermetismo, eu percebi que todas as religiões, na verdade, falam um pouco sobre essa verdade universal, que para mim é Deus. Então, eu descobri que cada religião tem sim a sua verdade, porque existem verdades absolutas, são sete leis universais do Hermes Trimegistro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto, até cair nessa palestra do professor Helio Couto. E isso abriu muito a minha mente, me deixou encantada. E à medida que eu fui pesquisando, sabendo mais sobre esse tema, porque realmente eu pesquisei a fundo, tanto é que uma das consciências que eu pedi na segunda onda da ressonância harmônica foi o da Helena Blavatsky. Tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui na descrição, tem vídeo sobre essa consciência que eu busquei, eu falo um pouquinho mais sobre ela. E ela foi a primeira pessoa na humanidade, recente, a saber sobre isso, a pesquisar. E aí foi como se puxasse aquele fiozinho da lã. Eu fui buscando cada vez mais, aqui mesmo no YouTube, por vídeos. E minha mente se abriu, hoje em dia eu tenho conhecimentos que jamais eu imaginei que existissem. Isso me mudou, me modificou para sempre. Foi quando eu tomei a decisão de não frequentar mais a igreja evangélica. Posso voltar a frequentar ela, como da mesma forma posso ir para a igreja católica, posso ir para o espiritismo, porque hoje em dia eu acredito que essas sete leis, elas estão presentes em todas as religiões. Se você quer que eu faça um vídeo sobre as sete leis do Ernst e Megistro, escreve aqui para mim nos comentários, deixa sua opinião sobre isso. E se você também é ressonante, quer saber um pouco da sua história, se você também decidiu mudar de religião ou mesmo não ter. Também eu converso com alguns ressonantes que decidiram não ter nem mais nenhuma religião. Escreve o que você achou sobre isso, estou aqui aberta a todos os comentários, beleza? Um beijo e até a próxima!